Nesta semana, saiu o IPCA de setembro, que subiu 0,44% com o aumento dos preços de energia. Aqui no Brasil, a gente também viu a aprovação de Gabriel Galípolo no Senado para a presidência do Banco Central e o fim do primeiro turno das eleições municipais. No exterior, a China frustrou as expectativas, a gente viu uma queda ali do minério de ferro e os Estados Unidos divulgaram dados de inflação. Pouca coisa, né, Bruno Lima? Quase nada. Pouquíssima coisa. E hoje a gente reforçou a mesa aqui, né? Mesa espetacular, para dizer o mínimo. A mesa, assim, no mínimo, no mínimo, excelente. Então é isso, confira agora no Radar da Semana. Então, né, como a gente já começou a falar, Bruno Lima, aqui comigo hoje, que é analista sênior de ações aqui do BTG, vai me ajudar aí a conduzir toda essa mesa hoje e também falar ali do micro efeito nas empresas, né, Bruno? Sempre um prazer estar aqui. Hoje eu estou aqui para aprender. Hoje eu quero mais escutar. Então, bora lá. E para falar aí do cenário macro também, falar bem de inflação, política monetária internacional, a gente trouxe hoje aqui pela primeira vez o Tiago Berriel, que é estrategista-chefe da BTG Pactual Asset Management. Olá. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui. E para completar, já é a segunda vez, né? Segunda. A gente está com Lorena Laudaris, que é cientista política aqui do BTG. Olá. Obrigada, Mara, Bruna. Acho que vai ser um bate-papo bem legal aqui. Sim. Muita coisa para falar. Então, vamos. Eu queria começar com inflação, né? A gente viu ali o IPCA que saiu na quarta-feira, que ele subiu em setembro para 0,44%, depois de um recuo de 0,02% em agosto, na comparação mensal. Como que esse número foi recebido ali, né, pelo mercado? Ele já desperta alguma preocupação? Muda alguma coisa ali na condução da política monetária? A gente vê, né, agora está um ciclo de alta da Selic, ou foi um efeito mais pontual? Olha, o número em si não foi um número ruim. Por mais que você tenha essa volta do número cheio, é dentro do esperado. E quando você abre a composição dele, núcleos, comportamento de serviços subjacentes, média de núcleos, etc., foi um número bom. Diria até que a reação do mercado ao número foi muito tímida, porque é um número positivo. Como foi o IPCA 15 também, foi um número bom. Esse número bom acabou não afetando muito a perspectiva das pessoas sobre como é que esse negócio vai evoluir para frente. E aí é que está o problema. Acho que as pessoas, mais do que se baseando no número de inflação ocorrente, elas têm dificuldade de ver o canal pelo qual a gente vai ter uma desinflação para frente. Porque a atividade está forte, as expectativas estão desancoradas. Mas quando a gente olha o preço de energia, não tem uma perspectiva boa. O preço de alimentos, no curto prazo, também não parece ter uma perspectiva boa. Então é mais o conjunto dos fatores que geram a inflação para frente, que estão piores do que a própria inflação ocorrente. Eu acho que essa questão das secas está trazendo bastante incerteza para esse mercado de energia, de alimentos e natura também, que apesar de ter vindo mais baixo, acho que a próxima safra a gente fica com alguma dúvida sobre ela. Então, realmente, a dúvida sobre a inflação é uma das questões principais aqui que a gente está acompanhando aqui no banco também. Já dá para ter uma ideia aí de como deve vir o próximo mês? Como que está a expectativa para o fim do ano? Olha, para o fim do ano, acho que a gente tem uma expectativa ali de terminar em torno de 4,5%, um pouquinho acima de 4,5%. Isso, para a política monetária, é minimamente relevante, é muito pouco relevante. A gente está, a briga da política monetária hoje é já olhando para o final de 25 e, na verdade, já para o início de 26. A gente, assim, o horizonte relevante da política monetária já é o segundo trimestre de 2026. E esse finalzinho de ano aqui já é uma coisa, assim, eu lembro quando eu estava no Banco Central, a essa altura do ano a gente já ignorava, podia acontecer qualquer coisa, a gente estava... Já virou, né? Já virou, já virou a chave há algum tempo. Então, a dúvida é assim, olha, a gente tem que olhar para os fatores que vão determinar essa inflação lá na frente. E é essa parte que ainda é meio nebulosa. Por exemplo, a gente não vê nenhum sinal de desaceleração de verdade da atividade. A gente não tem nenhum sinal de reancoragem das expectativas de inflação. E mesmo a discussão fiscal, que é um determinante para essa desancoragem e também para os prêmios de risco da economia em geral, com a evolução do câmbio e também, assim, a evolução do gasto sobre essa possibilidade da atividade arrefecer, essa é a discussão fundamental que a gente também não tem clareza, não tem visibilidade do que pode acontecer para frente. E, Bruno, ali, a gente falou um pouco aí da alta da energia, da seca e tal. Como que isso pega na Bolsa, nos setores, ali, nas empresas? Então, esse dinheiro nunca que o Berreal e Lorena comentaram sobre a dificuldade de você ancorar a expectativa inflacionária. Isso acaba impactando. Tem um impacto na questão de taxa de longo prazo. A despeito da Selic, isso é um combate de inflação mais curto prazista. Mas, se tem uma questão da dificuldade de você ancorar, fica lá sustentando a NTNB no 6,5, enfim, 6,40. Isso conversa com o prêmio de risco de mercado de renda variável. Então, você tem essa pressão nesse aspecto, que é nessa espinha dorsal, que o próprio Berreal acabou de comentar. Você quebrar um pouco essa espinha dorsal dá uma coragem expectativa. E aí, do lado de empresa, do lado mais micro, a gente vê a bandeira vermelha, enfim, a empresa de energia, você tem dois aspectos. O primeiro é, empresas que são mais intensas no uso de energia, eventualmente, você tem uma pressão de custo. Isso ainda não transitou, porque você teve muita empresa que já estava contratada, com um preço um pouco mais baixo. Então, assim, a princípio, a gente não está vendo hoje uma pressão significativa no balanço nesse aspecto. Muitas empresas, dado que o Brasil tem um histórico complexo de energia, muitas empresas, ao longo do tempo, trabalharam em cogeração, ou, enfim, começaram a trabalhar em alguns planos de contingência nesse aspecto. Você pega a CBA, a CBA é alto o suficiente, enfim, é muita intensa a energia, o alumínio, por exemplo, mas isso não acaba sendo impactado. E as empresas que são as geradoras hidrelétricas, as empresas de utilities que estavam descontratadas, ou seja, que tinham ainda energia, gerando energia suficiente para vender para o mercado, esse preço mais alto agora, ele acaba sendo positivo. Caso do Eletrobras, principalmente, que a gente bate muito aqui com uma tese que a gente tem uma convicção interessante pelo alto nível de taxa interna de retorno que a gente enxerga no ativo, e esse preço de energia que ela pode agora contratar a um preço mais alto deveria conversar com retornos maiores ao longo do tempo. Ela publica trimestralmente o nível do preço contratado, então a gente espera que ela consiga, a partir dos próximos resultados, mostrar um preço melhor de contratação. Legal. Bom, queria continuar nesse papo, né? A gente falou de inflação, a gente viu nessa semana o Gabriel Galípolo foi aprovado pelo Senado para assumir a presidência do Banco Central a partir de 2025. E será a primeira troca de comando desde que entrou em vigor a autonomia do Banco Central. Como que vocês viram ali essa mudança, essa aprovação, e qual que vai ser o desafio dele, né? Até nesse cenário que a gente vê, como a gente falou no começo, né? Essa mudança aí de condução de política monetária, a gente viu de um ciclo de corte de Selic, agora a alta da Selic. Então, como que vocês viram aí esse novo presidente? Acho que eu vou começar falando da parte política, né? Porque é uma transição aí um pouco diferente, porque ele já foi sabatinado pelo Senado antes, né? Porque no ano passado, quando ele assumiu a diretoria de política monetária, ele já passou por esse processo, Nakai, ali no Senado, que é onde acontece essa batina. Então, ele já era um nome conhecido dos senadores. E é até interessante que Nakai, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, ele foi aprovado por unanimidade. E foi bem relevante a aprovação dele no Senado também. Se eu não me engano, foi 66 a 5. Então, foi, de fato, um nome bem recebido ali, tanto pela oposição, quanto também pela própria situação, que no início era quem tinha ali ainda alguma dúvida sobre como que seria essa condução. O mercado, de certa forma, mudou a interpretação dele sobre quem seria ou como seria essa condução da política monetária a partir desse momento de transição, principalmente depois que o Galípolo começou a falar um pouco mais duro em relação a essa necessidade de subjuros, de reancoragem das expectativas de inflação, porque, inicialmente, a grande dúvida do mercado era se haveria algum nível de ingerência política ou de que o Lula, sensível à desaceleração da atividade, poderia pressionar um pouco mais o Banco Central a reduzir juros de forma artificialmente mais rápida. Então, frente a essa dúvida, a gente teve ali alguns momentos de falas muito mais duras, e até ROC mesmo, que o Galípolo se colocou ali como sendo a favor dessa alta de juros. Então, acho que a grande dúvida do mercado um pouco já passou, mas vai ser realmente um teste de fogo para a autonomia do Banco Central que a gente vai só saber, de fato, no ano que vem. Eu concordo 100% com a Lorena. A gente teve um... Esse período de transição no Banco Central é sempre um período em que você... É uma oportunidade para você ganhar credibilidade. Tem artigos na literatura acadêmica que ficam focando justamente nesse período de transição. E, às vezes, até na história dos bancos centrais em outros países, você vê momentos em que o cara que está saindo cria uma situação que abre espaço para o cara que está entrando ganhar credibilidade. Não estou dizendo que esse é o caso aqui, não. Mas é comum que nessa entrada você tenha uma postura mais rockers. E é o lugar, é o momento em que você precisa ter essa postura mais rockers, mais dura, para ganhar credibilidade e ter um tenure, ter um termo ali na presidência do Banco Central mais tranquilo, com melhor efetividade, tendo que fazer menos maldade e ter melhor resultado. E a parte boa que a gente aprendeu é que o Galípulo teve espaço para fazer esse movimento. Então, a gente aprendeu que, um, houve uma compreensão da turma dele e de quem estava em torno dele, de que isso era um movimento importante. E ele foi autorizado pelo presidente da República, que, no final das contas, viu ele tomando essa postura mais rockers e estava ok, porque acabou nomeando ele mesmo assim. Então, a gente aprendeu alguma coisa, não só sobre o Galípulo, mas sobre o governo. Ótimo. Então, a gente começa com um nível de credibilidade maior do que a gente supunha que ele fosse começar há três meses atrás, dois meses atrás. A questão que a gente tem que aprender ainda é se isso é para sempre, em qualquer situação. porque uma coisa é difícil subir juros sempre, mas é um pouquinho menos difícil subir juros quando você tem um desemprego na mínima, quando você tem a economia crescendo a 3,5%, onde você está relativamente bem. Mas, em alguns momentos, a gente tem que ser duro no meio de uma recessão. A gente tem que manter os juros em um nível alto, apesar do desemprego estar subindo para 12%, 13%, 14%. Então, todo mundo espera que isso não tenha que acontecer no Brasil. Mas existem momentos mais críticos que a gente vai ver e a gente vai testar a independência do Banco Central ainda. Então, por mais que a gente tenha um ganho substancial de credibilidade, eu acho que o tempo e uma postura em ações independentes do Banco Central daqui para frente ainda precisam ser observados para a gente atingir a credibilidade máxima. E a melhor maneira de medir a credibilidade do Banco Central é ver desvios das expectativas de longo prazo com relação à meta. E por esse critério, a gente evoluiu pouco ainda. A gente tem um caminho longo a perseguir. E aí, então, esse caminho é duro. A gente vai ter que ver como é que o novo borde, o novo presidente vai caminhar essa trilha aí. E já indo para o cenário internacional, aproveitando que saiu agora, a gente está gravando na manhã de quinta-feira, saíram os dados de inflação dos Estados Unidos. A gente estava até conversando antes, o BRL chamou atenção ali para o núcleo da inflação que veio um pouco acima. Então, eu queria entender também como essa condução da política monetária nos Estados Unidos, que lá eles estão com um ciclo de corte de juros diferente daqui, e como que isso interfere aqui no Brasil. E como que você viveu essa inflação? E até se me permite fazer um gancho aqui, desculpa. Porque eu lembro que é assim, como é que você tem enxergado, porque não é usual acelerar no primeiro corte. Estou assinando a tua avaliação de ex-diretor de Banco Central. Como é que você imagina, puder trazer um pouco das discussões de pesos, de argumentos e contra-argumentos para aquele momento? Bom, aqui, com todas as chances de eu estourar o meu tempo. Pode ficar à vontade. Esse é um assunto que eu gosto e é um assunto que o pessoal aqui no Banco está achando até... Está até me achando chato, porque eu fico falando sobre isso bastante. Assim, o que o FED fez na última reunião do FONC, na minha modesta opinião, é um manual do que não fazer em uma situação como aquela. Era um início de ciclo. Tinha uma sinalização absolutamente clara de que é iniciar o ciclo num pace pequeno, normal, de 25. Tinha uma precificação para isso. Existem muitas incertezas. A gente viu bolas de curva aqui dos dados da economia americana várias vezes ao longo dos últimos dois, três anos. E ele tomou uma decisão no período de silêncio, oficialmente pelo número do CPI, que afetou uma revisão de três BIPs no PCI, uma coisa pequena. Ele tomou a decisão de mudar o guidance durante o período de silêncio. Pagou um custo de comunicação e reputacional gigante, vazando essa mudança de postura, de novo, pela imprensa. A gente reclamava aqui de quando tinha fontes que sabiam do Copom via jornal. O FED fez a mesma coisa. Não é porque aqui é ruim e lá é ruim também fazer isso. É um custo de reputacional gigante por uma reação pequena nos dados e toma uma decisão imprevisível ao mercado. Antes do período de silêncio. O que a gente aprendeu com aquilo? Um, que o FED panica rápido. Ele fica nervoso muito rápido. Dois, ele overreact. Ele reage de maneira muito intensa a dados correntes. Quem faz isso é quem não tem segurança do cenário que está. Você não tem segurança. Não tem segurança nem da transmissão do teu canal de política monetária, do teu instrumento de política monetária. Não tem confiança básica no cenário de uma economia. Então, você fica vendo período a período que está acontecendo. Tem um casamento em que você tem dúvida se a pessoa gosta de você ou não. Então, todo dia você tem que extrair um sinal do que está acontecendo ali. Tudo pode dar errado. E, ao fazer isso, ele ensinou ao mercado. Falou ao mercado, olha, eu sou meio nervoso e eu vou ver os dados muito na margem. No ambiente em que os dados são voláteis, que a gente tem problemas de sazonalização pós-pandemia, em que vem para um lado, vem para o outro, etc., você está contratando um nível de volatilidade enorme ao fazer isso. E não deu outra. Ele deu 50. Deu um 50 meio arrependido, meio querendo parecer duro. Depois, você vê um dado de payroll um pouco mais forte, mas o mercado colapsou na cabeça dele. Então, ele vendeu essa opcionalidade sem ganhar nada e essa opcionalidade se realizou e ele vai ter que se virar. Então, assim, voltando agora para o cenário. O cenário, eu acho, continua o mesmo. Eu acho que a gente tem problemas de sazonalização. Eu acho que, assim, o outubro do ano passado foi um outro... Outubro não, né? Os dados de setembro. No mês de outubro do ano passado, a gente teve coisas parecidas com números mais fortes. A Treasury abriu. O que eu acho, assim, é difícil extrair uma mudança de cenário muito firme desses últimos dados. O que a gente tem em baixa frequência, no último ano, uma suavização do mercado de trabalho, uma inflação relativamente controlada que caberia, assim, nesse cenário, um ciclo de convergência para o neutro ali no final, no meados do ano que vem. Então, eu acho que esse é o cenário base. Por isso, ele vai acabar entregando um ciclo de 200 BIPs, 225, 250. A grande dúvida, e aqui eu tenho que compartilhar a dúvida, é que a gente não pode ter uma segurança muito grande do que o Fed vai fazer. Pelo motivo que eu expliquei lá. O mercado vai ter dúvida com toda a razão de ter dúvida, porque ele muda de opinião durante o período de silêncio por conta de dados não tão, diria irrelevante, mas não tão violentos a ponto de mudar e ter a certeza de uma mudança de cenário. Então, a gente tem um cenário base de 25 BIPs na próxima, mas com risco. Risco para onde? Para qualquer lado. Porque se sai um payroll de 250 mil de novo, eu vou ter medo dele dar zero. Se sair um payroll de 90, eu vou ter medo dele dar 50, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do cara. Então, nesse sentido, eu acho que essa história toda e o diagnóstico, o cenário é esse ainda, desaceleração em baixa frequência, ou a gente mudou o cenário porque saiu esse payroll, esse CPI, uns BIPzinhos para cima. Eu ainda não mudei. Eu acho que a gente tem uma história mais coerente quando a gente olha os dados de um ano para cá. Mas me preocupa muito essa função de reação a dados de curtíssimo prazo do FED. Eu posso aproveitar ainda nesse ganjo, desculpa. E como você acha que, na tua opinião, acho ou não, mas como você avalia essa cabeça, nessa forma do FED atual, como é que isso impacta, por exemplo, o Banco Central brasileiro? É, um impacto pro Brasil. Então, vamos lá. Não, mas eu digo assim, nessa condução da política monetária por parte deles que é um pouco diferente, não usual, do que historicamente foi feito. Vamos lá. Então, assim, no mesmo cupom que o FED fez aquela, na minha opinião, uma bagunça, mudando o guidance, alterando, indo pra 50, o Banco Central do Brasil teve um comportamento absolutamente perfeito. Ele tinha um guidance muito firme, ele não mudou o guidance, constrói uma credibilidade da comunicação, da previsibilidade. Qual o problema, qual o trade-off de você, conversa que eu tenho com um trader em geral, não só daqui, mas de qualquer lugar. Eu falei assim, do Brasil a 12,5 pelo menos. Por que ele não começa o ciclo logo de 75 já está mais perto? Gente, porque existe uma primeira coisa, existe uma incerteza natural. Assim, a economia é um troço difícil, complicado. Muita coisa acontece. Se você começar um ciclo muito rápido, você está muito comprometido a esse ciclo e se alguma coisa acontecer. Do contrário, você está vendendo os caminhos alternativos. Você fica sem pai nem mãe. A gente costumava dizer no Banco Central que todo mundo fica te pressionando para fazer a coisa o mais rápido possível porque o cara está com o negócio no book. Mas se der errado, quem fica sozinho ali com a brocha na mão é o Banco Central. Todo mundo esquece. O cara muda a posição, diz que a vida segue, você fica sozinho com o seu eu. Então, você ter cuidado e ter a opcionalidade de observar o que está acontecendo é muito bom. E uma outra coisa é assim, você tem um toolkit ali. Você pode subir 300, 400 vezes, 100, 25. Você ter previsibilidade nesse toolkit, você gera uma estabilidade na curva de juros e nos ativos da economia como um todo. Às vezes, você tem que usar uma bazuca. Mas se você sacar uma bazuca toda vez, as pessoas vão achar que você vai sacar uma bazuca toda vez. Então, por qualquer desviozinho que acontecer na economia, vão ter grandes reprecificações. Isso gera uma instabilidade danada. E a culpa vai ser do Banco Central. Então, você tem um trade-off entre comunicação, atingir rápido onde você quer ir, aprender sobre o estado da economia e causar estabilidade na curva de juros. Nesse sentido, o Banco Central do Brasil não tem muito o que aprender com o FED nesses últimos eventos. Agora, em geral, o cenário em que a gente tem um afrouxamento de política monetária nos Estados Unidos, caminhando para esse neutro em algum momento do ano que vem, independente da bagunça do FED acelerar, desacelerar, etc., é um cenário bom para a emergente. Esse cenário bom para a emergente deveria fazer com que o nosso caminho de reancoragem, de trazer de volta a inflação para a meta fosse mais tranquilo e que o nosso orçamento de juros deveria ser menor. No mínimo, gera uma cautela maior no caminho. a gente pode se dar o luxo de não se desesperar para apertar o juros. A gente tem uma opcionalidade existe uma opcionalidade maior de aprender o impacto desse afrouxamento da economia americana na economia brasileira. Deveria reduzir a pressa do nosso Banco Central. E deixa eu aproveitar, você falou aí que deveria ser favorável para emergentes, mas a gente viu nessa semana um outro país que acho que influencia um pouco aqui a gente, a China. Tiveram aqueles estímulos em setembro que deram uma animada, aí nessa semana teve aquela expectativa com uma coletiva de imprensa de que viriam medidas, não vieram, agora está uma expectativa de um novo anúncio no sábado. Então, como que vocês estão vendo aí a China, como que está esse desenvolvimento econômico deles, vai, não vai, a gente espera, estímulo, não vem. E como que isso pega aqui, pode ser a pedra ir no sapato para os emergentes, para o Brasil? Eu ou você? Pode ser. Vou começar. A China é sempre difícil. Então, assim, vou tentar resumir muito rapidamente o que está acontecendo lá pós-Covid. Eles tinham, por muitas décadas, um modelo de crescimento baseado em investimento, investimento em construção civil e leverage e crescimento alto com alavancagem alta que faz com que o valor da dívida caia frente ao valor dos ativos e é um ciclo. Em algum momento, assim, tinha toda a cara que esse negócio era meio sustentável. Houve uma decisão do governo de dizer assim, não, nós vamos sanear esse troço. É um negócio que vai demorar para sanear. É complicado. Desde a quebra daquela construtora, real estate developer, Evergrande, assim, são sinais que eles, que não é, não é uma coisa de mercado, é uma decisão do governo de sanear um setor e esse setor deixar de ser aquele motor de crescimento. O problema é o que você coloca no lugar, porque precisa crescer. Então, existem várias alternativas e eu acho que eles vão tateando. Ali, durante a pandemia, logo após a pandemia, a discussão era aumentar consumo das famílias chinesas. Difícil fazer isso com o setor de housing indo mal, com o preço de casa indo mal, porque a poupança das famílias está muito relacionada ao valor das casas. Então, naquele momento houve uma apreciação cambial, tinha toda uma coisa voltada para consumo da México. Não parece ter, não dá para, né, trocar esse pneu com o carro andando direitinho, não está dando certo. O que eles fizeram também foi dar uma outra guinada naquele setor de exportação industrial. Então, você vê, por exemplo, todo mundo aqui vai ter um carro elétrico chinês, provavelmente, porque ele vai ser extremamente barato, eles não vão poder vender para os Estados Unidos nem para a Europa, porque eles não vão deixar. Então, aqui vai chegar muito, muito barato em muita quantidade. Então, carro chinês é só um anedotal, mas você vê isso em vários outros componentes, alguns de alta tecnologia. Só que, mesmo aí, parece que, às vezes, você encontra limites. O setor de real estate, construção civil, na China é um negócio tão poderoso que, mesmo esse super complexo industrial exportador, mesmo, às vezes, eles mandam produzir para ter produto, mesmo que não faça muito sentido econômico, mesmo que esse negócio não dê lucro, tem que produzir, tem que crescer. A própria exportação de aço. Exportação de aço é um exemplo, exporta abaixo do custo de produção e tudo bem, tem que crescer. Mas, mesmo com esse esforço todo, você não consegue atingir as metas e substituir o setor de construção civil. Então, a dúvida era assim, o que eles vão fazer? e nos últimos anos, nos últimos dois anos, a gente viu uma série de decepções nesse estímulo de, pô, a gente viu alarmes falsos. Então, assim, o mercado meio se decepcionou com uma série de possíveis anúncios de expansão de política de gasto. Política monetária e política fiscal na China andam muito juntos. Andam muito juntos, não é assim, duas coisas separadas que andam juntos, elas se misturam nos canais, nos mecanismos mesmo, nos instrumentos. dessa vez, a gente teve alguns anúncios mais enfáticos. E a gente tem um período de anúncios que vai até uma série de anúncios, uma agenda política que culmina ali no início de dezembro com os encontros lá do partido que a gente teria uma oportunidade de ter uma sucessão de anúncios. E o mercado viu alguns anúncios acontecendo e começou a extrapolar isso muito rápido. Depois da Golden Week, do feriadão de uma semana lá na China, tinha um anúncio de uma agência de política econômica e aí decepcionou porque não veio nada. E a gente já jogou a expectativa para o outro na semana que vem. Provavelmente, a gente vai ter anúncios mais específicos de expansão ou no final de outubro ou início de novembro ou até início de dezembro. Então, vai ser um período em que provavelmente a gente vai ter mais estímulo. Mas a gente vai olhar com lupa porque já decepcionou algumas vezes. o primeiro ponto que a gente tem que pensar é faz sentido fazer estímulo na economia chinesa nesse sentido? Faz. É uma economia com muito pouca inflação. É uma economia que aparentemente é muito fácil é muito fácil é bem possível que um instrumento que o governo use para estimular funcione. Então, você tem uma série de... O governo quer crescer não parece ter uma limitação econômica para esse crescimento. Dito isso, políticas de estímulos fazem sentido e deveriam acontecer. Agora, você perguntasse para mim por que eles não fizeram isso há um ano e meio atrás? Não sei. Por que eles não fizeram isso há um ano e meio atrás? Também não sei. Então, dá um certo medo com a insegurança. E a gente não fica sabendo. Eles não informam muitas coisas. Não informam. É difícil. Então, por que isso não foi feito antes? Uma coisa que me incomoda muito economicamente faz todo sentido uma depreciação cambial na China. Por que isso não aconteceu? Não tenho a menor ideia. A inflação é baixa. Eles querem estimular o câmbio depreciado estimula. O câmbio real na China está até se depreciando. Mas por quê? Porque a inflação é tão mais baixa que os outros países que o câmbio real se ajusta. Mas para que fazer isso com uma inflação baixa? Você pode fazer isso com um câmbio depreciado. Mas o chinês não gosta de depreciar o câmbio, aparentemente. Então, não aconteceu. Então, tem uma série de questões que você não entende direito por que está acontecendo. É por isso que a gente tem que ver para crer. Mas o mercado empolgou porque começou uma série de anúncios nesse sentido. Eu acho que um ponto importante para conseguir analisar a China é justamente entender que crescimento econômico não é um fim em si mesmo. Eu acho que ele é um meio para se conseguir estabilidade política. E aí, eu acho que é nesse ambiente em que o governo, enfim, o Banco Central, as agências, os Big Five, que são os grandes bancos comerciais, chineses, que eles trazem essa grande sinergia, vamos dizer assim. Porque, na verdade, o grande objetivo não é, de fato, o 5% de crescimento que eles projetam não é, ah, poxa, esse aqui é o meu fim. É esse o que o governo chinês entende como sendo o número necessário para conseguir estabilizar politicamente a sua população, gerar o emprego e não deixar muita gente muito insatisfeita. e se a gente percebe os momentos em que se tem algum ponto de inflexão na China, é justamente quando você percebe que a população está bastante insatisfeita e essa estabilidade política acaba ficando comprometida. E eu só queria destacar um ponto importante e isso, por exemplo, foi quando aconteceu a flexibilização na época da Covid. A gente ficou um tempão na China com um mercado fechado muito forte e aí quando começou a ter mobilização dentro das universidades nas principais capitais foi quando foi o sinal de alerta para o governo de tipo, olha, acho que aqui agora a gente precisa flexibilizar e foi muito depois do resto do mundo. A gente viu o mundo inteiro de forma muito mais antecipada fazendo esse movimento. E eu acho que um ponto importante que eu acho que parece que agora esse momento da China fazer algum nível de estímulo é a forma. a gente historicamente o PBOC ele escreve por atas e enfim se comunica de forma muito sem dar muita margem de interpretação e sem ser uma coletiva de imprensa sem ser um bate-papo e agora a gente teve o Pangong Shen falando com a imprensa abrindo de forma muito mais muito mais próximo do que é aqui os bancos centrais ocidentais para algum nível de diálogo tentando entregar alguma coisa. Então acho que talvez seja uma dessas sinalizações de que talvez não só pela política monetária mas o fiscal que na China talvez tenha um pouco até mais de efetividade de movimentar essas variáveis macroeconômicas talvez a gente possa vir com algum estímulo a isso que o mercado espera e está com ansioso por mais medidas concretas. Legal, essa visão política que na China tem todo isso que você falou do questionamento eles nunca abriam para questionamentos a gente não sabe direito. E eu acho que é interessante notar isso que assim nenhum país do mundo você deflaciona propositalmente um setor que nem a China fez com o setor imobiliário a forma de agir os mecanismos instrumentos que o governo chinês tem é algo que é muito incomparável quando a gente pensa em democracias ocidentais que tem ali um outro formato um outro regime político então acho que eles conseguem fazer muito e se não fazem talvez seja porque não querem e não querem porque talvez não esteja no momento certo para que isso seja feito então acho que esse timing é algo muito difícil da gente medir também então acho que é um pouco sobre isso bacana e Bruno trazendo aqui para Brasil a gente vê todas as notícias da China bate em vale o minério de ferro está ali 105 dólares a tonelada não é um patamar ruim é mais susto incerteza acho que é muito na linha que a Lorena comentaram o primeiro ponto é sempre difícil para um analista de equity quando você tem um ativo de equity que o subjacente é uma commodity você pega a volatilidade que esse negócio ele acaba como resultado de notícias macro da economia você pegar um minério subindo 7, 8 cai 5 sobe 3 sobe 4 esse negócio é um ativo físico tem oferta demanda tem uma curva tudo bem tem negociação italiana você tem a negociação do mercado futuro de Singapura você tem de fato o preço realizado esportos mas enfim a gente se atém a dados de oferta demanda de estoque onde é que está a demanda quanto as empresas as grandes empresas globais como é que está a oferta no mercado transoceânico na média móvel enfim quando a gente olha esse lado a gente realmente não consegue justificar o minério alto aquele patamar lá do seu jane tem sempre uma discussão de onde é que está o custo marginal porque ninguém sabe exatamente onde está tem 85, 90 de um produtor que seja menos eficiente por uma premissa de inflação de custo que acabam modificando várias curvas de produção de N commodities ao longo dos últimos 3 anos de fato alumínio petróleo cobre de fato você olha realmente parece que o custo marginal teve uma curva deslocou para cima 85, 90 mas o ponto é uma parte estaria sustentada por aí outra parte realmente a discussão de oferta e demanda então por isso a gente não enxerga o minério indo para 110 ou 115 alguma coisa no sentido o 105 é ruim? não, não é ruim aí entra na discussão micro do ativo a Vale hoje ele é um ativo que a 100 dólares a tonelada você vai gerar um fructose low yield ali o que é basicamente de venil 8%, 9% 8% mas você tem ativos também de commodities que estão gerando muito mais caixa do que a própria Vale o múltiplo da Vale no minério de 100 4 vezes 4 pouco vezes a EBITDA é caro não é é uma barganha também não então é uma visão meio assim de mid cycle talvez se o minério for para 115 a Vale o múltiplo vai para baixo de 4 vezes 3,5 3,4 vezes aí fica o negócio opa aí entra na discussão aqui do BRL que é a sustentabilidade realmente do mercado ter convicção que o minério ele vai ficar no 115 por mais tempo se a gente pegar todas as pesquisas com os gestores que o banco rodou nos últimos meses trimestres enfim os gestores eles foram revisando negativamente a perspectiva do preço do minério de ferro para os meses subsequentes para os períodos subsequentes então se eu tenho uma Vale que é a 100 eu tenho um dividend yield de 8 mas eu tenho aqui do lado outros ativos que utilizando preços de comode e talvez o mais emblemático seja até as empresas de petróleo que mesmo no Brent de 70 dado que o custo de produção ele é muito mais baixo ou seja são muito mais competitivas elas estão gerando muito caixa então você entra numa discussão de roubamonte dentro do mundo de commodities fora a discussão toda de ativo doméstico fora a discussão toda de ativos globais se eu prefiro um Rio Tinto ou eu prefiro uma Vale ou eu prefiro ter uma exposição em cobre do que minério aí você vai discutir nos outros subgrupos então assim o ponto é de forma mais pragmática o minério realmente para Vale se torna um negócio realmente mais interessante a despeito de todos as reduções de risco que a gente tem visto na Vale e na história micro a gente precisa ter uma convicção que esse minério ele de forma sustentável ele fique acima do seu 105 110 dólares mas aliás acima de 110 seria até mais interessante e hoje não estamos lá ainda a gente não chegou lá agora assim como foi feito um movimento de short quiz no mercado um short de China enfim ativos listados Alibaba lá fora foi feito também um pouco de short cover nos ativos de commodities metálicas que realmente a alocação era muito baixa então você tinha um efeito técnico aqui nesse ponto também mas de novo acho que vai nessa linha agora de o macro estar sendo muito mais relevante do que o micro acompanhar toda essa dinâmica também de anúncios que o BRL e Lorena comentaram que outubro tem alguns novembro deve ter mais alguns outros e sem dúvida alguma o mercado vai olhar um pouco desse de como isso vai como é que isso vai resultar em minério de ferro mais alto ou não que você falou né como que todo esse cenário macro vai influenciar o nível que o minério de ferro vai ficar exato tem sazonalidade então assim a gente vai virar o ano agora então sazonalidade positiva para minério porque você tem temporada de furacão e tornado no hemisfério sul então os portos australianos eles acabam fechando todo ano você olha o gráfico de sazonalidade de minério minério ele aumenta de preço no início de cada ano então assim você começa também nesse ponto mas de novo tem que ter uma hoje a sensação que você tem uma visão tática para a história mas ainda faltam alguns componentes para que isso transforme de fato em uma visão mais fundamentalista do médio e longo prazo e a Vale divulga dados de produção no dia 15 dados de produção no dia 15 o que pode esperar? então assim a gente continua acreditando que os dados de produção vão ser bons a Vale reiterou a entrega aliás ela até aumentou o guidance de produção para o ano então deve ser uma crescente o 3T melhor que o segundo o 4T melhor que o terceiro então nesse ponto a gente vai olhar muito mais a discussão de preço realizado que também assim preço do minério você pega a tela mas sempre tem uma diferença do preço realizado e principalmente a Vale também está reiterando que o custo está melhorando o custo o custo de produção na verdade o custo de produção e o custo e mais frete então o C1 da Vale que ele também reiterou que da mesma forma que a produção sobe tri contra tri custo deve realmente continuar caindo tri contra tri então a gente espera resultados de forma crescente resultados melhorando trimestre após trimestre e fora as discussões de outubro que tem mercado espera que você resolva a questão toda do acordo de Brumadinho já teve uma transição de CEO mercado espera também que haja uma solução uma conclusão do processo de inovação das ferrovias então também tem uma parte micro news flow um fluxo de notícias lá do micro que também deve ajudar a Vale pelo menos olhando esse curto prazo bom para caminhar aqui para o fim do nosso episódio que hoje a gente está dando aquele panorama assim que eu gosto vai ficar todo mundo informado eu queria voltar para o Brasil então voltar dois pontos ali a gente viu as eleições municipais no último domingo muitas a Câmara foi definida muitas prefeituras também já definiram ali no primeiro turno a gente ainda tem o segundo turno em algumas mas como que isso deve já começa a destravar projetos no Congresso a gente pode ver alguma coisa até o fim do ano e o outro lado a gente também viu no último dia ali um mercado preocupado com fiscal dúvidas ali no arcabouço fiscal eu queria entender com vocês também como é que está esse ponto de vista fiscal vamos lá as eleições de domingo elas foram muito importantes como uma sinalização para o Congresso de como é que está a sociedade brasileira e o que a gente viu de fato foi uma grande expansão dessa centro-direita alcançando ali a maior parte das prefeituras se a gente pega por partido o PSD que talvez seja esse grande vencedor das eleições municipais conseguiu quase 880 cidades municípios prefeitos então isso cria um ambiente político um pouco diferente do que o que a gente vinha tendo anteriormente por quê? o PSD ele tem três ministérios no governo Lula e ele tem o apoio ao governo do o Kassab é um dos ministros um dos secretários do governo Tarcísio aqui em São Paulo que é amplamente um dos requisitados para a eleição de 2026 e aí por que ter esse pé nessas duas jangadas ali é importante nesse momento para a gente entender o que avança e o que não avança em Brasília porque o governo Lula hoje tem algumas pautas muito importantes para serem votadas até o fim do ano a gente tem a reforma tributária a regulamentação da reforma tributária tanto com o projeto de lei complementar 68 e o 108 que já estão ali em análise no Senado a gente tem as medidas de arrecadação para fazer frente ele ao próprio arcabouço e ao orçamento que foi encaminhado para o ano que vem que já contam com essa majoração de CSLL e também esse aumento de imposto de renda retido na fonte de juros sobre capital próprio então de 15 para 20% isso tudo entrou no orçamento do ano que vem com uma linha nova que o governo chamou de receitas condicionadas ou seja ainda precisam de aprovação no Congresso e o governo não vai conseguir só com a sua base que tem algo como 120 deputados aprovar e votar todas essas medidas então ele vai precisar do apoio desse grande centro esse grande centro agora ele está acendido então dentro dessa disputa você passa a ter uma composição de Congresso que hoje está mais para centro-direita que foi o que a população votou ali nas urnas e um governo que precisa do apoio dos dois para conseguir fazer avançar essas agendas principalmente as agendas de arrecadação e aí eu acho que entra na grande dúvida do mercado em relação ao fiscal porque a gente teve no encaminhamento do orçamento algo como 160 bilhões de reais de receitas que são ou condicionadas que são essas que ainda precisam de aprovação ou que sejam não recorrentes então como que o governo consegue sustentar todo esse aparato que é o funcionamento do Brasil com receitas que não vão ter ali essa recorrência ou que ainda vão tem ainda uma incerteza muito forte em relação a isso e aí eu acho que ainda para adicionar mais complexidade à questão fiscal tem uma grande promessa de governo do Lula que é esse aumento da isenção da faixa da faixa de isenção do imposto de renda para as pessoas físicas para 5 mil reais e aí eu acho que essa é uma das medidas que tem um impacto fiscal em torno de 35 bilhões de reais é algo que o Lula vai querer fazer eu acho que assim 35 se for só para o cara que ganha até 5 mil reais que é uma coisa maluca exato se você não corrigir todas as outras faixas que não são corrigidas há 8 anos acho que se não me engano 35 se o cara ganhar 5.100 ele vai ganhar menos do que ele ganhar 999 é tem ainda alguns estudos a gente ainda não tem nenhum projeto de lei de fato encaminhado que a gente consiga ler mas o que saiu inclusive nessa semana foi que uma das propostas para compensar esses 35 bilhões seria justamente criar ali um imposto mínimo para as pessoas físicas e que a depender considerando toda a sua renda considerando lucros dividendos lucros todos os dinheiros que entram ali na sua conta se no final das contas você pagar menos de 15% vai valer os 15% ou entre 12 e 15% que é mais ou menos o que saiu aí na imprensa dessa ideia de um imposto mínimo e aí essa seria uma das formas de burlar a quantidade enorme que a gente tem de produtos isentos porque boa parte aqui do planejamento até tributário sucessório tudo isso passa por você aplicar mais em produtos isentos para você não gastar ou não perder parte desse patrimônio pegaria produto financeiro renda de a gente ainda não tem esse desenho mas justamente uma das ideias era essa talvez excluir alguns desses produtos isentos mas ter ali uma uma renda total e é dessa renda total um imposto mínimo entre 12 e 15 incluindo renda de produtos financeiros olhando o copo meio cheio né é por ser esse aumento da faixa de isenção um bem social de forma ampla né eu não estou privilegiando um setor específico eu estou fazendo um aumento uma diminuição geral de imposto pela lei de responsabilidade fiscal isso não precisa de compensação então o governo pode assim amanhã e assim não tem anterioridade não tem noventena não tem ano fiscal não tem nada disso se o governo decretar por uma medida provisória né e depois aprovado ali pelo congresso de que a faixa de isenção de imposto de renda é 5 mil reais passa a valer a partir de amanhã então e não precisa de compensação pela forma da lei porém a gente está vendo né essa tentativa até da secretaria especial da reforma tributária com toda a equipe econômica buscando formas de compensação talvez esse seja o copo meio cheio porque de fato a gente vê algum nível de preocupação e alguma tentativa de trazer né mais racionalidade para esses gastos principalmente para essas renúncias fiscais se a gente olha o dado de gastos tributários a gente tem mais de 531 bilhões de reais em renúncia fiscal por conta de todos esses programas que a gente tem de enfim Sudã Sudene Simples Nacional todos eles faz com que o governo deixe de arrecadar na forma de impostos mais de quase meio trilhão né a gente está falando de 530 bilhões de reais então realmente é uma questão importante que a gente provavelmente nos próximos meses aí vai ter alguma definição ou pelo menos algum texto para a gente analisar porque aqui a gente está falando mais do que sai na imprensa do que é divulgado mas não tem nenhum projeto de lei apresentado até o momento que tragam essas que traga essas informações aqui para a gente mas acho que é a grande dúvida aí do mercado porque boa parte dessa desancoragem dessas expectativas de inflação tem a ver com todo esse impulso fiscal que foi dado né nos últimos dois, três anos e aí entender a forma como o governo vai gastar a partir de agora vai ser justamente talvez esse esse ponto de virada entre beleza agora a gente não vai ter mais tanta expansão fiscal aí a inflação possa vir nessa convergência das expectativas de inflação ao redor ali da meta consiga ter mais sustentabilidade porque a gente não viu nada disso até agora né então é um pouco acho que a nossa visão aqui assim acho que a Lorena já explicou muito melhor do que eu explicaria eu só fico um pouco preocupado assim a gente tem um governo que deveria estar perdendo todas as noites de sono dele tentando arrumar um jeito de de alguma forma entregar a receita ou compensar isso em despesa no orçamento do ano que vem um buraco assim uma coisa que a gente não tem clareza de como vai entregar de um e meio por cento do PIB alguma coisa desse tipo um pouco mais no meio dessa dificuldade toda a gente encampar uma discussão de revisão da faixa de isenção de imposto de renda que vai custar se for feito de um jeito muito estranho e incomum em faixas de isenção de imposto de renda no mundo 35 bilhões de reais e se for feito da maneira normal vai custar 80 a gente introduz mais meio por cento do PIB de problema num problema já de um e meio por cento do PIB então quando você olha isso e fala assim gente alguma coisa eu não estou entendendo aqui a gente tem um problema sério e quando a gente acha que a gente tem que gastar todos os esforços para tentar resolver o problema sério o que a gente faz a gente arruma um problema maior e no meio dessa descrição política que a Lorena falou o risco o temor do mercado é que a gente aprove tudo que é bondade e nenhuma das maldades aqui que inclui a compensação para quem ganha mais de um milhão de reais ou qualquer outra compensação que vier um aumento da faixa de imposto de renda para renda mais altas ou tributação de dividendos ou qualquer coisa o congresso não aprove e o congresso aprove a bondade que é a isenção da faixa de 5 mil reais aí a gente tem um problema maior então essa discussão nesse ambiente político em que o congresso não é uma força controlável pelo governo é um ambiente incerto é que gera uma ansiedade no mercado bom depois dessa aula né Bruno de toda essa resumo eu já disse que eu falava pouco se eu escutar aqui então eu queria assim para resumir eu acho que a gente abordou diversos fatores aí que pegam no mercado mas se vocês pudessem eleger um que a gente tem que ficar mais atento ou que deve sair nos próximos dias que a gente deve prestar atenção aí o que vocês poderiam selecionar eu acho que do ponto de vista político é a definição do próximo presidente da câmara e se a gente tiver ali alguma sinalização tanto por parte do Lula é porque hoje né acho que a bancada da esquerda de forma geral vai ser o grande definidor ali se vai ser o indicado pelo PSD né pelo Kassab ou se vai ser ali o indicado pelo Arthur Lira então essa talvez vai ser a grande configuração do Brasil em 2025 e é 2025 que se faz o orçamento de 26 acho que eu tô mais preocupada com o orçamento de 26 do que o com de 25 porque em ano eleitoral a gente entende sim que a gente pode ter ali essa expansão dos gastos e a governabilidade do Lula nesse ambiente acho que é a grande chave pra gente entender o futuro fiscal eu acho que assim no Brasil o fator estrutural mais preocupante é a evolução do fiscal e a evolução do fiscal aqui acho que são duas coisas uma é a sobrevivência do arcabouço como um todo dois é dada a sobrevivência do arcabouço como um todo a gente vai conseguir ter uma trajetória de taxa de crescimento do gás do governo razoável daqui pra frente eu acho que se a gente tiver isso a vida do Banco Central é muito facilitada e a gente tem chance de ter um ciclo relativamente pequeno que vai ser revertido logo ali na frente mas se a gente mantiver essa taxa de crescimento de gás do governo seja porque o arcabouço foi embora seja porque o buraco do arcabouço é grande demais ou se aumentam as exceções ao arcabouço eu acho que pra mim essa é a grande dúvida é o buraco é o buraco crescendo do arcabouço é um buraco que eu digo é a exceção a rede que não pega nada aí a dificuldade pro Banco Central e a efetividade desse ciclo de aperto passa a ser muito menor Bruno? eu? não já trouxeram os pontos o mercado ele tá muito mais muito mais macro do que micro sem dúvida alguma o mercado brasileiro tem se comportado assim já tem algum tempo acho que o lado positivo pegando a despeito de toda toda a questão macro de todo esse panorama desafiador que Lorena e Berréa trouxeram acho que o copo meio cheio aqui é que do lado micro as empresas hoje já são e a gente fala isso bastante aqui elas são menos alavancadas dívida líquida das listadas hoje sobrevite dá 1.8 já foi 1.5 mas enfim já foi 3 e pouco há não tanto tempo assim então as empresas são menos alavancadas aproveitaram a Selic menor pra alongar prazo das dívidas refinanciar custos menores são consequentemente a maioria mais gerador mais gerador de caixa do que do que no passado conseguem te entregar um carrego interessante o múltiplo ele não é impeditivo da bolsa então assim você não tem um valuation que ele é impeditivo ele é relativamente atraente acho que o ponto assim então nesse aspecto do lado micro a gente consegue ver muita história interessante aí tem o desafio do macro se tornar um catalisador onde você tem realmente uma maior propensão a tomar risco você tenha fluxo consequentemente os ativos se valorizem então é aquele famoso a discussão da paciência que você tem um bom carrego mas sempre olhando quanto de deterioração ou benefício você captura do lado macro então sim as expectativas o lado assim o copo de novo acho que o copo mexeu é que as expectativas dos agentes elas são muito baixas já a NTNB já está em 6,5 então assim qualquer coisa minimamente boa ela deveria ter um efeito muito maior para os preços dos ativos à luz de onde a gente está atualmente e aí de novo para um carrego que ele é bom você consegue relativamente estar sendo bem bem remunerado para esperar um pouco acho que é calibrar o tamanho legal muito obrigada obrigado a vocês obrigadaço muito obrigada prazer estar aqui muito obrigada Lorena obrigada a vocês sempre um prazer então é isso gente mais um Radar da Semana aí no ar e se você curtiu esse nosso conteúdo espero que sim porque eu adorei lembre ali de seguir o nosso canal do BTG Pactual no Youtube e do Radar da Semana no Spotify até semana que vem e aí Obrigado.